É isso, pessoal. Olha, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos falando sobre a justiça de Deus. Você se alegra com esse tema? É maravilhoso, né? Essa é a manifestação do amor dEle por nós, gente. Naquela cruz, há mais de dois mil anos atrás, quando Jesus levou a nossa natureza pecadora para que nós pudéssemos ter a sua vida simples desse jeito. Essa é a obra da cruz do Calvário. O homem não faz nada por isso, a não ser receber pela fé, para ser completamente transformado por Ele. Legal? Vamos lá, mais um conceito importante aí, o número sete. O simples fato, gente, de nós errarmos, e continuamos a errar, mesmo sendo novas criaturas, a própria palavra de Deus diz que não há essa perfeição no conteúdo de viver sobre a face da terra. Perdão, mas a palavra declara sobre sermos aperfeiçoados. Nós andamos sendo aperfeiçoados, de glória em glória. Então nós vamos cada vez mais nos parecendo e nos tornando semelhantes a Jesus, ok? Mas o simples fato de errar não nos demove de sermos a justiça de Deus, porque é uma questão de natureza. A minha natureza mudou, porque eu tenho agora a natureza do meu Deus. Eu tenho agora a natureza do Pai. Nós temos agora a pessoa do Espírito Santo morando em nós, nós temos essa comunhão. O problema sobre errar sendo nova criatura é continuar errando consciente dessa prática. Você entende? Você foi transformado. Então a maneira antiga de viver já não é mais a minha maneira de viver. Afastada de Deus, com conceitos errados, vivendo de uma maneira contrária à verdade, não funciona. Então eu só digo isso pra você, é muito perigoso você ser consciente de que você está errado e continuar vivendo mesmo assim. Não é legal. Você está num caminho perigoso. Esse caminho está errado. Porque eu sou consciente do meu erro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar. A palavra arrependimento implica em mudança. Então se eu digo, eu me arrependo daquilo que eu fiz, uma mudança tem que acontecer na sua vida para que você não faça mais aquilo que você fazia. Simples desse jeito. É assim que funciona. Então veja, esse é um perigo. A prática do pecado, do erro, da violação da verdade, é o grande inimigo da justiça. Ok? Porque Deus não me criou pra ser uma nova criatura e viver como velha criatura. Eu sou uma nova criatura e a força da nova criatura está em viver a nova criatura e não a continuar vivendo como eu vivia antes. Não funciona, gente. Porque eu sou um novo ser por dentro, tenho uma nova natureza e o Espírito Santo me capacita a viver essa nova criatura. Ok? Então o ato de pecar rouba, pra gente terminar, a força de ser justiça de Deus. Você entende? Todas as vezes que eu sou nova criatura, mas eu vivo como velha criatura, me rouba essa força de ser nova criatura. E outra coisa, eu estou fazendo uma escolha que vai abrir portas para que a derrota, o fracasso, se instale na minha vida. Ok? Nós não saímos do fracasso e da derrota, desse sistema, desse mundo de viver errado, afastado da verdade, de Deus. Se eu não lidar com isso de maneira própria, eu me transformei, eu fui transformado, você também, numa nova criação, daí a importância de viver como nova criatura, para que você possa ver a vitória de Deus, a mão de Deus sobre a tua vida, te transformando nas mais variadas situações, gente. Entende? Então, lidar com isso é super importante. Se você tem consciência de estar vivendo errado, sendo nova criatura, arrependimento é a palavra. Arrependimento implica em mudança. E aí você verá Deus agindo de maneira poderosa na tua vida. Deus age de maneira poderosa quando eu e você reconhecemos quem nós somos e nós sabemos que precisamos viver de acordo com a verdade. A nova criatura vivendo a verdade vê a manifestação de Deus de maneira abundante em todas as áreas da vida dela. É isso aí. Dá um like nesse programa, por favor, e compartilha aí com seus vários amigos. Legal, pessoal? A gente se vê. Tchau, tchau.